E aí players, hoje eu estou trazendo aqui uma hunt de Lizard em Far Mine, vou usar o que não precisa ter acesso, na verdade você precisa ter feito a missão 1 da Tenel Frontier, só essa missão que você tem que ter para você poder pegar o bot aqui e ir para Far Mine. Aqui você vai falar High Far Mine Yes, e vai seguir esse caminho aqui que eu estou fazendo, creio que um level 80 com cuidado, até 70 já consegue juntar ali, não é uma hunt para EK, mas se o EK é um pouco mais alto e quiser fazer bestiário ali pode sem problemas. Meios acho que dá para caçar ali na SD, até na avalanche acho que dá, mas tem que ter um pouco mais de level também para caçar na avalanche. Então vamos lá, estou indo de Pala com Manaliche Tier 2 no meu bolso, só esse boimento que eu estou usando, estou usando Soft e Life Rings, tenho também Firewall, mas acabei nem usando realmente, usei bem pouco. Então vamos lá, dá para bater aí até 600k a hora do jeito que eu estou, talvez se eu tivesse crítico chegava até mais. Bom lugar para você fazer bestiário tranquilo, e pegar level também, se você estiver nessa faixa de level aqui que eu estou. Então, não é a melhor hunt, mas é uma das melhores, são alguns andares que a gente vai descer, na verdade, eu acho que é só mais um andar que tem, deixa eu lembrar, acho que é só mais esse andar aqui. Se você tiver mais quests aí, você pode acessar algumas outras áreas aqui nesse lugar. Por exemplo, vai ter uma porta ali que você poderia estar entrando nela e tem mais alguns lizards, que é essa porta que a gente passou aqui agora. Beleza. Nada de mais. Continuando. Bem tranquila antes, não tem perigo nenhum, a não ser que você saia correndo aí loucamente, aí você pode ter um pouco de risco sim, mas até então bem tranquilo. Continuando. As vezes dá respaldo atrás, é bom ter um pouco de cuidado, mas ainda assim, sem perigo. Talvez, se você for level 70, 80 aí, aí já é perigoso, né? Mas nesse level que eu estou aqui pode vir sem medo nenhum. Estou com 7 aí full distance, né? Beleza. Não chegamos no fim ainda, tem que subir mais um pouco. E lá na frente tem uma outra porta, que se você tiver mais quests aí, você pode entrar lá. Só que lá não é interessante você ir nesse level, porque tem Draken, Draken War Master e Draken Spell Waver. E mais fundo ainda tem vários e vários Ghastly Dragon. Mas não é o foco aqui hoje não. Beleza. Mais alguns Lizards. Mais um ali. Agora a gente está voltando, fazendo o caminho totalmente de volta. Se você quiser, você pode trazer algumas runas para atacar nos Lizards que ficam invisíveis. Que é o Lizard Mage, não lembra onde ele. E aí... Você também tem uma magia de Paladin, Mage também tem. Que fica ticando um dano no bicho a cada certo tempo. A de Paladin, se eu não me engano, é de Holly. Eu ainda não comprei essa magia, então... Fez falta. Teve uma hora ali que foi bem irritante o bicho ficando invisível toda hora. Mas pode trazer runa também. Que você taca na direção que ele está. O Archivo Maçã é mais complicado de usar. Mas também dá. Bom, estamos chegando aí de volta na entrada da Ranch. Uma Ranch até que pequena, mas não falta bicho, como dá para ver aí. Só nos caminhos de volta assim, que por exemplo, na hora que eu for descer de volta. Talvez falte alguma coisa, mas é isso aí. Então valeu, falou, deixa o like e até mais. Tchau, tchau.